Alô, bom dia, estamos de volta nesta sexta-feira dia 12 de abril de 2024, sejam todos bem-vindos a semana voou, hein? Pois é, meus queridos amigos, voou e muita gente esperava que esta seria a semana em que começaria uma guerra direta entre Israel e Irã. Ontem eu fiz questão de lembrar aqui uma nota da Bloomberg que dizia que o governo norte-americano dá como certa a guerra entre Israel e Irã, ou seja, o governo americano acredita que o ataque do Irã a Israel não é uma questão de ser, mas uma questão de quando. Então a expectativa é essa, mais dia, menos dia, pensa o governo americano, Israel sofrerá um forte ataque do Irã. Mas por que esse ataque ainda não veio? Para quem não sabe, o Irã considerou o ataque à sua embaixada na Síria obra israelense, que ceifou a vida de quatro de seus generais e mais seis, seis ou sete militares graduados da Guarda Revolucionária do Irã. Bem, por conta disso, claro, o Irã prometeu vingança, que ainda não veio, pelo menos até agora, nove e dez da sexta-feira, até agora não se tem notícia de que o Irã tem atacado Israel. Bem, acontece o seguinte, uma das possibilidades para esse impasse é que a Rússia esteja freando o Irã. É, a Rússia poderia, em tese, ter muito, mas muito a perder caso o Irã entre em guerra com Israel. Sem falar no próprio Irã, claro, porque enfrentaria de uma só vez Israel e o poderoso exército norte-americano. É claro que as forças de defesa de Israel também são poderosas. Então, prevê-se que o Irã poderia ser até mesmo aniquilado, caso aventurasse-se numa guerra direta com Israel. E isso, para muitos, prejudicaria demais a Rússia. Explico. A questão é um pouco demorada para explicar, mas existe uma lógica em tudo isso. Os anos de ouro da Rússia no Oriente Médio, ou os anos de ouro para as pretensões russas no Oriente Médio, começaram em 2011, propriamente. Dois fatos importantes aconteceram em 2011 que abriram definitivamente as portas do Oriente Médio para a Rússia. O primeiro, a morte de Gaddafi, na Líbia. E o segundo, o início da guerra civil na Síria. A política desastrosa dos Estados Unidos, que vangloriou-se através de Hillary Clinton, de ter destronado e matado Gaddafi, foi para a Rússia um presente de Natal. Porque a Rússia aproveitou-se da instabilidade na Líbia, até então inédita, e entrou na Líbia. E mantém-se lá até hoje. Pelo menos tem tentáculos muito fortes na Líbia. Coisa que não tinha na época do malvadão Gaddafi. Na Síria, com a guerra civil, a Rússia foi quem segurou o governo de Bashar al-Assad. Sim, os Estados Unidos estiveram por lá, mas apenas até 2019. Em 2019, os Estados Unidos retiraram-se da Síria e deram praticamente a hegemonia da proteção daquele país, a Rússia de Vladimir Putin. E a Rússia então tem entrado até mesmo dentro das forças armadas sírias. É como se fosse um puxadinho, como se fosse um Estado seu, um Estado da Federação Russa. Bem, agora, na crise de Israel com o Hamas, a Rússia aproveitou-se também para fortalecer a defesa da Síria nas colinas de Golã. E o nordeste da Síria, que era um ponto bastante complicado para o governo Bashar al-Assad, hoje é praticamente culpado pelas forças russas. Claro. Então, estamos falando aqui de 2011 para cá, uma escalada de poder na região do Oriente Médio, que era tudo o que Vladimir Putin queria, porque não é preciso dizer o quanto o Oriente Médio é rico. É claro que não é nenhuma novidade. A antiga União Soviética tinha também um pé no Oriente Médio, mas nunca como agora. Bem, é preciso lembrar também que um dos fatores que permite a Rússia manter-se no Oriente Médio é o Irã, a sua amizade estreita hoje com o Irã. Por quê? Porque o Irã, é claro, é um grande produtor de petróleo e tem um regime fechado que pode fazer tudo da forma como quiser sem prestar contas para ninguém. E o que fez o Irã nesses últimos 20 ou 30 anos, por exemplo, fortaleceu-se militarmente. É, hoje o Irã é um poderoso ator militar no Oriente Médio. O Irã não é igual ao Irã de hoje, da segunda década do século 21, não é igual ao Irã do século 20. O Irã hoje, militarmente falando, é poderosíssimo. Tem mísseis a dar com o pau, por assim dizer. É, tem sistemas aéreos não tripulados muito avançados. Sem falar, claro, que tem um regime, como disse, que está sempre pendendo para o lado dos inimigos dos Estados Unidos e de Israel. E isso é importante para a Rússia. Bem, vocês já sabem, a Rússia e o Irã são parceiros fortíssimos. O Irã, aliás, tem fornecido sistemas aéreos não tripulados para a Rússia, assim como mísseis balísticos e também acreditem em aviões de combate. E por que isso é importante para a Rússia? Ora, é preciso lembrar que desde 2022 a Rússia está em guerra. E esta guerra teria sido muito cara para a Rússia se ela não encontrasse uma alternativa, depois de ter sido proscrita do sistema SWIFT. A Rússia encontrou dois parceiros importantes para se manter nas pernas enquanto era boicotada econômica e financeiramente pelo Ocidente. A China, de um lado, que tem um mercado gigantesco para os produtos russos, e o Irã, por outro, que tem fornecido armamentos para a Rússia manter-se sempre muito bem protegida e muito bem forte no ataque contra a Ucrânia. Entenderam, né? A Rússia depende muito hoje de China e de Irã. Não é pouco o que o Irã fornece para a Rússia manter-se no campo de batalha contra a Ucrânia. Não é pouco. Agora, vejam só. A lógica começa a fazer sentido. Se o Irã entrar numa guerra tremenda contra Estados Unidos e Israel, como poderá continuar fornecendo armamentos para a Rússia? É preciso lembrar que a guerra com a Ucrânia pode intensificar-se muito se a OTAN entrar definitivamente na parada. E aí a Rússia precisará, como nunca, do armamento iraniano, das armas iranianas. Mas, como disse, se o Irã estiver numa guerra pesada contra Israel e os Estados Unidos, não poderá fornecer as armas que Vladimir Putin precisa. Outro detalhe. Uma vez que o Irã se enfraqueça, a Rússia também se enfraquece no Oriente Médio. E isso abriria oportunidades para quem hoje é super amigo da Rússia, a China. A China não perderia a oportunidade de preencher espaços vazios deixados pela Rússia no Oriente Médio. Então são muitas as preocupações. Definitivamente podemos acreditar que a Rússia não quer que o Irã entre numa guerra contra Israel, porque isso lhe custaria os tubos. Lhe custaria muito. E é preciso lembrar também que a Rússia sofre do mesmo problema, talvez, que os Estados Unidos hoje. O problema do cobertor curto. Se está numa guerra com a Ucrânia, com a perspectiva de acabar, no fim das contas, entrando em guerra com outros países membros da OTAN, como poderá manter uma presença forte no Oriente Médio se a crise entre Irã e Israel escalar? É uma preocupação. É uma pergunta legítima. Que, claro, deve preocupar, e muito, o presidente Putin. É um jogo de xadrez pesado. Mas tudo indica que o Irã continuará, sim, alimentando pretensões de destruir totalmente Israel. Porque, afinal, é o sonho de todo mulá. Riscar Israel do mapa. Terá a Rússia condições de controlar os ayatolás em rédea curta? Quem viver, verá. Por enquanto é isso. Se você gostou desse comentário, deixe o seu like e verifique aí se você é inscrito no canal. Veja se a sua inscrição ainda é válida, se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais, inscreva-se novamente, acione o sininho, para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois.